Em Novembro Em Novembro Toda a minha mocidade Mas enquanto foi crescendo Aos pouquinhos aprendendo A saber amar da verdade Lógica, adulta ou só A voz tudo eu dou Um pouco do que aprendi Ser um homem desejado Por minha mãe ser amado Foi o que a Deus eu pedi Deus me deu uma mãe querida Que para o resto da minha vida Hei de sempre me estimar Foi que me trouxe ao mundo Me dei o amor profundo Eu sempre lhe ia amar Agora que esta daninha Precisa de mim coitadinha Eu sempre lhe ia ajudar Tu se tens, mãe que tens riqueza Tens a maior beleza Que eu me deva para te dar Oh, mãe, tu és tão linda Com tua voz tão fina Oi, se me estás chamando Eu já te vou abraçar Deixa-me só terminar O que para ti isto não quer tanto Eu sempre lhe ia imaginar E eu sempre queira Que me Vulcan Eu sempre lhe ia amar Eu sempre lhe ia amar Eu sempre lhe ia amar Eu já te vou abraçar Deixa-me só terminar O que eu pediste O que eu pediste O que eu pediste